Oi gente, antes do vídeo começar, vou passar um recado para vocês. A mostra agora tem mais um dia, então ela vai acontecer do dia 20 de novembro a 30 de novembro, todos os dias, entre essas datas, às 15 horas. Então não se esqueça de ativar o sininho aqui no YouTube para você receber as notificações. Cada dia vai ser um dia diferente, então a gente vai ter um dia para artes digitais, um para o xadrez, outro para a dança, programas de ações sustentáveis, programação, artes visuais e o último que vai ser de audiovisual, ok? Espero vocês! Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Eu me importo com você. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar usando máscara e sempre que necessário fazerem uso do álcool em gel. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma arte inspirada numa videoaula que a Procarol postou recentemente, que é um rosto de uma menininha com plantas cobrindo a metade. Então o que eu fiz? Eu fiz primeiro o desenho no papel, tirei a foto e passei para dentro do programa exatamente como vocês vão fazer. Eu vou deixar o link para a aula da Carol aqui na caixa de descrição, então vocês podem assistir lá, depois voltar para cá para poder fazer a versão digital desse desenho. Lembrando que eu fiz uma versão inspirada, então eu não usei as mesmas cores e também não usei as mesmas flores que estão aqui no rostinho da minha menininha, ok? Então vamos lá! Essa é a foto do meu desenho inicial feito no meu caderno, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link de acesso para o videoaula da Procarol, que serviu de inspiração para fazer a arte que a gente vai usar hoje. Então lembre-se de desenhar no caderno, tirar uma foto do seu desenho e passar para dentro do programa. Uma vez que você abriu o PixArt Scholar Pintar, você vai clicar no botão, no ícone de fotografia, ele vai abrir a sua galeria e aí você vai ajeitar a sua imagem. Por formato padrão, ele tem as fotos em pé, em formato de retrato, só que o desenho está em formato de paisagem. Então vocês vão ver que ao longo dessa videoaula, a tela vai ficar virando muitas vezes, justamente porque ele não tem a posição padrão de folha na horizontal, que é uma folha deitada. Então eu vou ter que ir e voltar diversas vezes. Outra coisa que vocês têm que observar é que pela quantidade de elementos no meu desenho, todas as minhas flores e todos os meus desenhos que eu tenho em volta, eu vou precisar usar muitas camadas. Então a primeira coisa que eu vou fazer e dar de orientação para vocês é, como são flores e a gente está tentando simular, ilustrar como se elas fossem de verdade, o que eu oriento é que vocês busquem referências na internet. Então, por exemplo, eu estou pintando uma espada de São Jorge e ela tem que parecer uma espada de São Jorge. Então a ideia é, entra no Google, pesquisa espada de São Jorge planta e vê como ela é, para que vocês tenham pelo menos o referencial das cores para poder fazer certinho. Como todos os desenhos vão funcionar aqui nessa aula de hoje? Eu vou usar o pincel que tem a borda dura para fazer a base de todas as ilustrações. Então vocês viram que eu fiz o cacto primeiro usando o verde e a borda dele é aquela borda sem nada esfumado. E depois eu pego o pincel de spray para poder fazer os detalhes de luz e sombra. E assim eu vou fazendo o desenho inteiro, com exceção no rosto da menina, que eu vou usar só um estilo de pincel. Então, para essa ilustração a gente vai usar basicamente dois, no máximo três pincéis, porque na hora de fazer as pontinhas do cacto é mais prático e muito mais inteligente usar os sprayzinhos que já saem vários pontinhos ao mesmo tempo, do que ter que fazer todos os pontos à mão. Outra coisa importante de vocês se lembrarem. Durante o desenho vocês vão perceber que eu não mudo só o tamanho do meu pincel, mas eu também mudo muito a opacidade dele. Então, por mais que eu já esteja com a cor que vai ser a sombra, eu nunca vou usar o meu pincel com 100% da opacidade, porque senão vai ficar muito escuro. Então eu diminuo o tamanho do pincel, mas eu também mexo na opacidade. A mesma coisa quando eu for fazer os tons mais claros da foto, ou seja, a parte que eu quero iluminar da minha foto. Então, só para reforçar, se eu quero usar uma parte mais escura, eu vou pegar o meu pincel de spray, deixar no tamanho que eu sei que vai caber dentro da parte da ilustração que eu quero escurecer, e diminuir a opacidade dele para ele não ficar muito exagerado nem muito escuro. O que volta para a dica da aula anterior, que era evitar usar o preto, porque preto fica escuro demais e geralmente com o spray ele fica parecendo que está manchado. Então o que você vai fazer é escolher a sua cor base e ir muito próximo do preto, mas não escolher o preto na hora de colorir, ok? A mesma coisa na hora de iluminar. Você vai escolher um pincel de spray, igual eu faço com a minha flor agora. Ela tem uma base rosa, só que eu não vou usar branco para iluminar ela, porque ficaria muito estranho. Do nada ela teria uma mancha branca passando por cima dela, isso seria muito esquisito. Então o que eu faço? Eu pego um rosa bem claro e passo nas partes de cima que eu quero iluminar. Outra coisa que eu já conversei com vocês de forma presencial é que se a gente tem luz e sombra, a gente precisa respeitar a sequência. Então se eu tenho luz em cima, é mais claro em cima, o que significa que vai ficar mais escuro embaixo. E assim por diante. Então para que vocês consigam fazer luz e sombra usando spray do jeito certo, tentem focar que toda a luz vai vir de cima. Então todas as sombras vão ficar embaixo. Não é geralmente assim que acontece, geralmente a gente precisa arranjar uma posição. Então por exemplo, todas as luzes vão vir de um lado, então tudo do lado esquerdo fica mais claro, significa que tudo do lado direito vai ficar mais escuro. Só que como a gente está testando esses nossos pincéis, essa técnica de luz e sombra, então a gente vai trabalhar com isso. A luz sempre vindo de cima, o que significa que a parte de baixo do desenho é sempre a parte que vai ficar mais escura. Certo? Na sequência eu vou começar a fazer as flores. Então primeiro ela tem uma folhagem bem grande, que é o que deixa o rosto dela pela metade, pelo menos no desenho original. Como falei, foi servido só de inspiração. E aqui no meu caso ele tampa só uma partezinha menor do rosto da minha personagem, ok? Feito isso, eu faço a base do desenho usando um verde médio. O que é um verde médio? É basicamente a cor original. Então eu uso o verde em si para poder ser a cor que vai ficar de fundo e aí eu pego um verde escuro para fazer a sombra e um verde claro para fazer a parte da luz. E aí vocês vão ver que esse processo se repete ao longo de praticamente todo o desenho. Eu escolho uma cor base e aí com base nessa cor eu vou lá e coloco luz e sombra. Certo? Na sequência, depois que eu fizer isso, eu vou criar uma nova camada e eu vou fazer as flores. Uma coisa que é legal de observar é que quanto mais detalhes você colocar no seu desenho, mais rico de informação ele vai ficar. Então antes de finalizar as folhas, eu estou fazendo aqueles veiozinhos que as plantas geralmente têm. não muito forte para que também não fique 100% perceptível e fique estranho, mas que fique visível o bastante para a pessoa perceber que ali tem alguma marcaçãozinha e que aquilo realmente parece uma folha de uma planta. Ok? Coloquei a minha nova camada, eu vou começar a fazer essas florezinhas roxas novamente. Se você quiser fazer uma planta que se pareça com uma planta de verdade, procura na internet, por exemplo, violetas. Elas são dessa cor. E aí você vai ver como que elas são, como são as pétalas dela e vai tentar fazer na sequência. Fora o cacto e a espada de São Jorge, todas as outras flores que estão aparecendo aí, elas só têm referências do meu imaginário. Então, entre aspas, é como se eu tivesse criado essas flores, só que sempre com base com algo que eu vi. Então, aqui eu já deixo um parênteses que é sobre referência. Referência é uma referência visual. Por isso é legal vocês pesquisarem flores diferentes, locais diferentes, imagens, quadros, artistas. Porque assim, mesmo que você não se baseie em algo 100% do mundo real para fazer o seu desenho, você vai ter uma referência visual na sua memória de como fazer. Então, essa minha florezinha roxa, ela parece com flores do mundo real, com flores de verdade que tem essa cor, mas não chega a ser nenhuma flor de verdade. Entendeu? Então, é sempre essa lógica. Fica aqui como uma dica para vocês, durante essa aula, de pesquisar muito e de serem muito curiosos, de verem muitas imagens, porque isso definitivamente vai ajudar vocês a desenhar e a criar. A mesma coisa com o design. Se você ver muitos sites diferentes, você vai ter sempre ideias novas para criar sites. Se você ver estampas diferentes, se você ver fotos diferentes e assim por diante. Então, a referência, ela é sempre muito importante. Ok? Só para reforçar, como eu falei para vocês, eu vou ir e voltar dando zoom muitas vezes e aqui fica uma outra observação importante. Quando vocês forem salvar, isso lá para o final da nossa ilustração, vocês já precisam virar a tela na posição que vocês querem. Então, se você salvar com a folha em retrato, que é ela em pé, o que vai acontecer é que o desenho vai vir no formato de retrato. Se você virar a folha e deixar ela deitada, que é o formato de paisagem, na horizontal, ele vai salvar com a paisagem na horizontal. Então, por mais que o padrão seja a folha já vir em pé, você consegue salvar o desenho com a folha deitada. Ok? Essa flor que eu estou fazendo agora, que eu estou usando as tonalidades de laranja e meio marrom, a ideia é que ela aparecesse aí, de certa forma, ou uma bromélia, que eu estou tentando fazer com essas tonalidades quentes, só que não chega a ser vermelho, ou que ela aparecesse um lótus. Então, ela tem essas folhas bem pontudinhas. Só que o que vai acontecer? Eu deixei essa parte justamente para vocês verem. Às vezes, a gente tem uma ideia, essa ideia até está no desenho original, só que na hora de executar, por causa da cor que eu escolhi, não fica tão bom. Então, o que você vai fazer? Você pode tentar corrigir e mudar a tonalidade, ou fazer o que eu vou fazer agora, que é apagar essa camada e começar o meu desenho de novo. Então, assim, no desenho digital, a gente tem essa possibilidade, lembrando sempre, essa possibilidade só existe se você apagar, de começar de novo por causa das camadas, colocando camadas, que é de você começar o desenho do zero. Então, vamos repetir aqui. A minha ideia é que ela parecesse uma bromélia misturada com uma lótus, e aí, o que eu fiz foi deixar isso no meu desenho original, ponto. Só que eu escolhi cores que não estavam ficando tão legais. Então, o que eu vou fazer é ir nas minhas camadas, excluir essa camada e começar a minha flor de novo. Então, às vezes, o processo de ilustração digital, ele é um pouco demorado, mas ele te dá essa possibilidade que com o papel, talvez a gente não conseguisse corrigir, porque se eu já começasse a pintar no meu papel e não gostasse da cor, provavelmente teria que fazer novamente. Então, aqui, eu estou fazendo a minha flor na cor final, que eu já quero ela, e então eu comecei a fazer rosa. O que nos leva, de novo, àquela questão de paleta de cores. Então, o que eu quero dizer aqui? Além da possibilidade das camadas de você excluir e poder fazer o seu desenho de novo, outra coisa importante é trabalhar a paleta de cores do seu desenho. Então, eu tenho flores que elas são bem violetas, mas é um violeta que está com um brilho rosado em volta dela, né? Ela está com a iluminação um pouco rosada. Então, se eu fizesse aquela flor num laranja muito quente, ela ia destoar de todo o resto da minha tela. Ou seja, fica muito melhor e muito mais agradável para a harmonia do desenho, né? Para a composição da minha arte, se eu deixar o meu desenho num tom rosado com as bordas levemente roxas, quase próximo do lilás. porque assim eu crio uma paleta de cores. Então, o que nós queremos mostrar aqui? Que o verde nessa arte ele trabalha como se ele fosse uma cor neutra porque ele é a cor que mais aparece. Então, ele aparece no cacto, aparece na espada de São Jorge, ele aparece nas folhagens e eu tenho as flores que roubam bastante da minha atenção. Então, se eu colocasse uma cor muito oposta na flor, ficaria desequilibrado. Outra coisa importante, no topo do meu cacto eu coloquei uma flor rosa também. Então, eu já tinha praticamente uma paleta de cores prontas, só que o laranja não funcionou. Então, eu voltei para a minha paleta original que são de tons violetas e de tons rosados. Ok? Ainda para combinar aqui, né? E também por uma questão de diversidade, eu vou fazer a minha personagem com a pele negra. Então, fica aqui a dica para vocês de como escolher a tonalidade de pele quando a gente fala de tonalidade de pele marrom, de peles negras. você sempre vai clicar entre o laranja e o vermelho porque é lá que fica o marrom. Ok? Ah, professora, eu não achei. Volta o vídeo para a minha tela. Pausa exatamente no momento que eu escolho a cor que vocês vão perceber que esse tom de marrom que é o marrom para a pele negra, ele está exatamente ali entre o laranja e o vermelho. Se vocês quisessem um marrom mais puxado ali para a madeira, o que vocês podem fazer? Deixar o seletor de cor mais próximo do vermelho que aí ele ficaria parecendo um tom de madeira de verdade. Importante lembrar, quanto mais próximo do preto, mais escura a minha cor, quanto mais próxima do branco, mais brilho ela tem. E aqui a gente está praticamente finalizando. Eu fiz o cabelinho da minha personagem, eu só estou dando esse leve contorno para poder ganhar mais informação, que foi o que eu falei para vocês. às vezes é importante colocar detalhes para que o seu desenho fique mais enriquecido e as pessoas valorizem mais a arte que você fez. Próximo de finalizar, vamos relembrar aqui coisas importantes. Eu tenho que ir lá na minha camada de fundo, tirar a visualização do meu desenho original para não ficar aparecendo e não ficar feio. Ok? Fiz isso, vou adicionar um fundo de folha de aquarela para parecer que a gente desenhou isso em cima de uma folha com uma textura bonitinha e para finalizar estou fazendo só alguns ajustes, dupliquei a camada da folha e estou criando uma composição com um pouquinho mais de folhagens e aí fica a critério de vocês como finalizar esse desenho. Se vocês querem mais folhas, se vocês querem menos folhas, lembrem sempre de usar bastante da criatividade. Ok? Terminou o seu exercício, clica na seta azul que ele tem a opção de salvar como vídeo ou como imagem. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido fazer, mas que acima de tudo o desenho ajude vocês a terem mais inspirações para criarem artes diferentes. Por hora, a gente vai usar essas referências dos professores de arte porque é legal para que vocês também vejam o que eles estão fazendo, afinal, vocês precisam desenhar na mão antes de fazer a nossa versão digital. Então, é legal a gente ver o que os outros professores estão postando e isso serve de inspiração para o nosso trabalho. Ok? Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Lembra de assinar o sininho de notificação, se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Siga a aba nas redes sociais, nós temos um perfil no Instagram e um perfil no Facebook. Deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida ou trabalho que você precise entregar, sempre via WhatsApp com o seu nome. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!